Eu quero você pra amar o resto da minha vida, é o HC Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Pega tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Vire no sax Seu filho Céu Heitor gosta da qualidade dos seus paredões Quero ser feliz Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Por favor Tu tens todo que eu procurei Mas olha Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes 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 Deixa o nosso caso do jeito que você quiser Ao vivo Eu sei que tá no começo Se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Cê chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar Não tem problema Ai 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 Se não virar amor Vira poema Ai 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 Ou sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Quem gostou de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai 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 Se tem sentimento Não tem diferença Alô meu parceiro Alô meu parceiro Johnny escute o Evans Coladão com o Heitor Costa Estorbe Sem comparação Sem comparação Cê chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde Pode deixar Pode deixar nosso caso sem nome Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar Não tem problema Ai 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 Se não virar amor Vira poema Ai 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 Com o sem namoro Com o sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai 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 Se não virar amor Se não virar amor Vira poema Ai 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 Com o sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai 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 Se tem sentimento Não tem diferença Aqui a sofrência é garantida Aqui a sofrência é garantida Tava falando por ai Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais outra Foi só um story meu Beijando outras bocas Na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação Suar de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que os paredões gostam meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC Puxa 10 Puxa 10 Era tu que tava falando por ai Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas Nas minhas noitadas Pro meu celular vibrar Pro meu celular vibrar Com a notificação Suar de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Ser outra Me beijando Oh, oh, oh. Uh oh, oh. uh oh, uh oh. Uh oh oh, UÈ o oh. Uh oh, uooo. Uh oh oh, uô. Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente a paranoia da cabeça Ciumenta, deixa de besteira Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, aê Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, aê Eu só te trocaria por outra de você A qualidade dos seus paredões Pra tomar cachaça Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente a paranoia da cabeça Ciumenta, deixa de besteira Eu só trocaria por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, aê Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse uma maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, aê Eu só te trocaria por outra de você Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, aê Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, aê O interfone tocou, o porteiro falou Que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela quem mora aí Eu saquei na hora de quem é Que ela tava falando O meu bem do meu lado Viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram enganado Mas a enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Eu não tinha pra onde correr O pessoal que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho enganado Só disse Se hc desce O teu amor tá lá embaixo Oi, música meu filho Ô música meu filho Estouro Repertório pra ouvir bebê Sem moderação Peguntou quem era Eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse em todo esse teu amor Te espera lá embaixo Música Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que enxugar A gente se usa era o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Minha filha o que você quiser eu quero E é tudo nosso No HC Estou Começou vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que enxugar A gente se usa era o contrato É fazer o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Se eu vou fuder ou não Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa Os cara não perdoa Uma boca dando bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar Pra ela não se entregar pra o primeiro que chega E acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho Esquecer briga Esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e fazer Ter injustiça com a própria boca Por que você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate e clama Essa noite toda Pra ela não se entregar pra o primeiro que chega E acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho Esquecer briga Esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e fazer Injustiça com a própria boca Por que você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate e clama Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e fazer Injustiça com a própria boca Por que você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa Vai sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate e clama Essa noite toda Henrique na viola Essa música aqui, meu filho, até quem não sofre, sofre Pra bater no paredão Ao vivo Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beijo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquiçamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Mas já saquei Que nessa noite vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Vamos tomar uma, meu filho Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquiçamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Coisa assim Porque assim eu vou saber O que Heitor tá fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Como é que eu vou dizer adeus Pra mulher que eu pedi adeus A mulher da minha vida Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Vai ser difícil Te ver passando na rua Com outra pessoa Que não seja eu Pra que eu pedi adeus Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor não vá embora Vire no saco seu filho O repertório que tá na boca da galera A qualidade dos seus valedores Vai, vai Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor Mas por favor não vá embora Minha filha Se você me der uma oportunidade Eu vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida É o Heitor Costa apaixonando seu coração Eu vou atirar A flecha do amor no seu coração E a chance de errar É dizer em um milhão É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te despir com a minha boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Repertório novo Essa aqui é minha, meu filho É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce E eu assi E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te despir com a minha boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Repertório novo É a seresta do HC 5.0 E chora, vai Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vai insultar Aceita perder É que ela já era antes mesmo do HC Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo O bug disse minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vai insultar Aceita perder É que ela já era antes mesmo de você Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo O bug disse minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Eu estraguei tudo O bug disse minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Ao vivo É o HC E o Naxon O Ferinha Tá falando por aí Que tá bem Que já me esqueceu E que já tem um novo alguém Seu erro é achar Que tá mentindo bem Sai até beija Mas não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você nem combina com essa galera Tô bloqueado Mas não me supera Naxon Ela pode encontrar alguém melhor Ela pode encontrar alguém pior Mas o HC e o Ferinha Ela nunca vai achar Pra bater no paredão Tá falando por aí Que tá bem Que já me esqueceu E que já tem um novo alguém Seu erro é achar Que tá mentindo bem Sai até beija Mas não supera Você nem combina Com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado Tô bloqueado Mas não esquecido Tô bloqueado Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô com um novo amor Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado Tô bloqueado Mas não me supera Difícil de superar Minha filha Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobre Você não me cobre Eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim Só quero você aqui Fala ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Você é do sigilo Eu sou do time Como me quer Vou te confessar Mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre H100, camisa 10 Segura pai Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Você não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Come quieto Vou te confessar Mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Heitor Costa Na vibe do K10 Alô HC Alô, dinheiro de empréstimo Homem do dinheiro Solta, solta, menino Meu parceiro Neto Veículos, o diferenciado História História pra tomar cachaça Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem o beijo, sem o corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei do seu E das frases de amor Que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta Seu calor Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 ai Boca minha Ai, 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 boca minha Ai, 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 boca minha Alô, meu amigo moral Cleiton CD, esse pancadão Samuel, divulgações Paredão dos primos Paredão, pedeção Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem o beijo Sem o corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Porque não falei no seu ouvido As frases de amor que eu não falei no nosso cobertor Sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu necessito Ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Mateus Atualizações, o Moral de Japaratuba Flavinho Atualizações, João da Mídia, Luiz Jardim Flavinho Atualizações, o Moral de Japaratuba